Garóvalo Mágúl irámígu, módlí la mía Vida sentávánkúl, ois páncí la mía Mágúl irámígu, módlí 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 la mía Garóvalo E a vida de um dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Um alas e de nada, oi lá, o dia, o dia. Tá suba tudo, tudo isso, tudo, um cana Que está de pernula, com a viz cadena Mas vivam os malados ao hospitalar Ai bella, se não dormi, sulá E alí, chegá-te lá, vista a livena Fiori, amuri, bella, poesia, missie Jardino, deri, mei, cavadei, dispassie Aqui, Ruga, Andrugi, uvasatade Luba atsudi, garoburi, bella, poesia Aqui, Ruga, Andrugi, uvasatade Luba atsudi, garoburi, bella, bella Luba atsudi, garoburi, bella, poesia, missie Luba atsudi, garoburi, bella, poesia, missie